Faça o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto de saudade E a insegurança que eu toque a volta mesmo E o teu momento passa a ser o meu instante E o teu medo de ter medo Não mais A minha força confusão É o mal que eu nego espelho e desamego Eu sei que a tua correnteza Eu tenho a mesma Chega, gente. Socorro, Tio Lins. Deixa, vai, vai. Vai, amor, vai. Tá óbvio. Atenção, o cigarro pra mim, por favor. É um malcarro, é um brinco. E aí, meu amor? Eu sei que você não deixa de treinado. Mas de boa mesmo? Viva! Chega! Você passa? Nada. Você passa nada. 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 Até se o meu fulho eu vendo, ela mormiu. Nada, mormiu. Você está com o meu fulho, não? Ah, está, me impressione. Você está brigando em dois celulares. Estou. E você vai brigar comigo. Você vai brigar comigo quando ver a imagem dos dois. Parou? Não. Viva. Viva. Amei você com esse cap. Percebeu agora. Onde é que você vai arrumar esse cap? Menino! Eu só... Onde é que você vai arrumar esse cap? Esqueceu de Cardoso? Quem é Cardoso? Não. Ai, Jesus. Agora que eu venho. Eu adoro esse cap. Aí, galera. Prazer é esse aqui, ó. Amei estar aqui na casa da minha amiga. Sossegado, tranquilo. Graças a Deus. De boa. Estou amando. Estou curtindo. Estou bebendo. Estou fumando. A minha amante das antigas. É nóis. De 13 anos atrás. Não é nem 12. É 13. Mas... O que bate e fica, né? Respeita amor de quê? Amor de pica onde bate e fica. Mas... Vamos mudar o sistema? Se não for só amor de pica, mas é amor de buceta. Vejam só, gente. Esse homem. Show de bola. Baixinho. Baixinho é meu salário, gato. Você está descendo. Com essa coleira. Ei, cachorrão sem dólar, né? Sem dólar. Mas... Só tem uma cachorra que pega nessa coleira e puxa com força. É, o resto eu não admito, não. Só você, neguinha. Jura? Jurar é o teu nome pesado. Não, mas... Só jurar. É verdade. É verdade. Deixa eu só ouvir isso. Mas, pra mim, tanto faz. Se puxa ou não, eu digo a você. Quando eu agarro nessa coleira ali, eu cavalo com força. Há três dias atrás. Vamos beber, né, galera? Beba. Vamos beber. Essa é a cervejinha, meu amor? Gostaria. É na boquinha? Não. Senão, não vai dar pra filmar você. Nossa. Essa lambidinha aí foi feroz. Senti até na alma. Vamos lá. 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 É, não dá aquele cheiro. Perderam, galera. Tá, língua a língua. O que foi? Tá ficando? Não. Eu tô teimando que dois, três dias. A roupa tá aberta ficando sozinha. Você tá me tomando peruquinha, galera. Eu? Gente, pelo amor de Deus, sou eu não, viu? Tô chupando até o outro. Ele chupou até o outro canto, ó. Tô acabado, tá? Deixa eu só, vim embora. Se liga só. Nossa. Gente, viaja só nesse dói. Não, 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 não. Júli, socorro. Eu vou montar um inscrito-dente aqui em casa. Eu não vou falar. Olha, fala sério. Mentira, não. Inscrito-dente vai me cair bem. Ai, gente. Pessoal, eu estou fazendo meus pecados. Com esse baixinho. Top. É nome que já tem, mas trabalha muito boa. Tá, viu? Tô doido, né? Tô louco. Tô doido. 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 Vamos lá. Vamos lá. Se eu não tiver com ele, eu não vou enxergar você aí balhando. Fala sério. Ó, minha cerveja secou. Ah, vamos, vou pegar agora. Mais... O pecado miserável que eu tô cometendo, Jesus. Quem manda o Senhor fazer um homem muito gostoso? É isso aí. Só faz uma cópia só, né? Não faz isso não. A brincadeira é nossa. Meu pai. Tô pegando só em pensar, imagina. Tô escondendo o meu cinto pra ficar assim, caindo. Eu quero ele pelado, mas ele não quer virar roupa, gente. Por favor. Até porque... Eu não vou fazer propaganda enganosa, mas o Cava manda bem com força, viu? Só é rechichadozinho. Fazer gostoso. Não é só que é nada. Vamos parar com isso aí. Vai. Vai, amigo. Tá ótimo. Queremos só saber. Nossa. Ui. E os dois tá gravando em gloss, você sabia? Não vou tomar um banho. Não, filho. Pessoal, vamos... Pessoal, vamos pro banheiro também. É o jeito. Eu vou sair da tomada, certeza. É o seguinte, galera. De boa. É uma simples brincadeira. É sossegada. Mas... Dida.com.br Pode acionar, que ele tá dentro da mídia. Dida. Aliás, linda não. Edival Cardoso, ou então... Edival Cardoso, 7, arroba, ponto, com, ponto... Já em diferença. Jura? Na próxima. Não beijo. Um beijo. É cinza. Mano, você deu sensato, mas... Nossa. Volta pra terra, né, Elininha? É legal. Também acho. Eu te amo, neguinha. Se liga. Se liga. Se liga. Com fogo. Se liga. Se liga. Seu fulgat